Fala rapaziada, beleza mano, que é o Potência, eu tô aqui com o Crazy, fala aí Crazy Salve mano É, bom rapaziada, eu tô no episódio 2 da saga mano E eu precisava treinar, mas eu não vou treinar agora, eu vou tentar fazer o episódio 2 Se for muito difícil eu vou fazer a saga paralela Que ela dá um TPzinho e ainda me ajuda a farmar, né E tem missões aqui pra farmar também Tem batata quente, será que a gente vai no batata quente? Ah não, já acabou E então rapaziada, pra nós conseguir ir no episódio 2, eu tenho que dar barro ar pelo cais, né Dar barro ar pelo cais, certo Daí tem aqui o viajante É, quais as possíveis, tá Não quero saber daqui não Ah, eu tenho que ir, eu não sei pra onde que eu tenho que ir, eu acho que eu tenho que ir pra Berna, véi Vamos ver, vamos ver aqui rapaziada, pra onde que eu tenho que ir Tá rapaziada, eu descobri que é em Berna, então vamos ver o que que nós temos que fazer aqui Tá rapaziada, nós temos que seguir esse caminho aqui, ó Ó, nós vem aqui na barro ar pelo cais, né Daí tá aqui ó, Berna, camelote, siga o caminho das pedras, né Então é só nós seguir por aqui, mano, só nós seguir por aqui, ó Beleza rapaziada, chegamos aqui ó, só seguir a redstone Que no caso é o daqui Sangue É o sangue, né Tá, vem aqui e fala com o Meliodas aqui, ó Ele deve estar lá dentro Tá lá no bar dele, né Que eu acho que é onde pegar a quest, segundo a história do anime, né Tá, tem que tá bugado aqui, apareceu Olha esses bichos, mano, chega até lagar Monstro, 30 mil de vida, 300 mil de vida Fácil, mano Fácil Beleza rapaziada, tamo chegando aqui, ó Não tô conseguindo enxergar ainda, mas tamo chegando Tá perto, tá perto Tá perto, tá perto Vamo ver Cê tá conseguindo Aí ó, enxergamos Chegamos Pô, vamos levar esse aqui Como que desce pra baixo, mano, meu Deus Bernia E aqui é o quê? Dana for Quebrópolis Tá Acho que a gente não falou errado Calma aí rapaziada, vamos achar o Meliodas aqui Já volto Ah rapaziada, achei o Meliodas Achei o Meliodas, rapaziada É só subir aqui, mano É só subir essa montanha Daí eu venho aqui Falo aqui com o Meliodas do episódio 2 Beleza Peguei a Quest Deixa eu acertar o TPR do Quest aqui Coitado dele Perdi, mano Se perdeu Tá, eu tenho que falar com o Cidadão 1 Com o Cidadão 2 É... Ele tá lá em Bernia Então Vou chegar lá Quando tiver quase chegando aí Eu volto Tá, tamo chegando aqui, rapaziada Já chegamos, eu acho Sem falar com o Cidadão de Bernia Eu acho que é Não é esse daqui Esse daqui é a Quest Secundária É... Episódio 2 Cidadão Furioso Tá Agora eu tenho que completar Aqui com ele Eu tenho que falar com o Meliodas Eu tô aqui no inverno, né Já Tenho que falar com o Meliodas E eu acho que o Meliodas Ó Abarentemente Deixa eu ver aqui Esse daqui é o Meliodas O... O Hearth Voltou no meio da gravação aqui Mas... Vamos lá, né Aqui é o Melisias Quest Secundária Zilang Com o que que você falou, véi? Falei com o Cidadão aí Cidadão aqui? Aí Fala com todos aí Daí tá pedindo pra nós falar com o Meliodas, mano Tem que ir lá de novo Acho que nós temos que ir lá de novo no Meliodas Que ele tá De Bernia Entra no Chapéu de Javali de Bernia E fala com ele Nós vamos ter que voltar lá, rapaziada Eu tô perdendo muito Ki, rapaziada Por causa que Eu não tenho Ki Então É... Eu tô perdendo muito Ki Entendeu? Muito Ki no R É só nós subir lá em cima, mano Vamos completar esse episódio aqui, rapaziada Eu vou encerrar o vídeo aqui Porque... Tá largando, mano Tá muito grande Ixi, eu tô limitado a 60 PS, véi Tô liso aqui, então Porque... Eu limitei, rapaziada Então Tem que falar aqui com ele, hein Falei com ele Agora eu tenho que dar comida para o Mid Então eu tenho que pegar bife cru Tempero especial do Meliodas, mano Então... Matando boas que ficam perto da Academia de Doilo Tá, vou setar uma home aqui Setar uma home aqui Daí eu vou lá na... Na... A Warper Academia Pegar esses bife cru Né... Porque... É bom eu ter pegado bastante Então já que é... Ele prepara comida para todo mundo Então... Vamos matar esses bife cru aqui Rapidinho Dar um barra BF Pegar a espadinha de Alpha aqui, né E matar os boi, né, mano Tô dando 40 de dano 40 de dano O jogador de Free Fire O jogador de Free Fire Tô matando dois tapas agora os boi Então tá... Os jogadores de Free Fire Quer dizer, desculpa, rapaziada Mas eu tô jogando... E... Eu tô matando dois tapas Isso tá bom agora Vai ser mais rápido De conseguir as carnes, né Então eu consegui as carnes aqui Eu consegui tudo E eu já volto Tá, rapaziada Eu vou pegar aqui os... Negócios do Meliodas, né Pegar uns 20 aqui, ó Já tá bom Agora é só... Pegar um tech Porque eu sou bom Só vai completar lá com ele A barra home aqui, né Cadê ele? Tá, não tem que completar com ele não Tem que completar com o Meet Que tá aqui, ó Completei Ele deu 5 mil Deutp, rapaziada Então eu vou por aqui Index, né Um pouquinho mais de... De com E um pouquinho mais de... SPI E o resto eu vou por aqui em STR, rapaziada Por enquanto eu vou deixar tudo igual Mas eu vou aumentar mais decks do que com Quer dizer, mais decks Onde você pegou isso, mano? O que é? Essa missão aí Que missão? Onde você entregou os bichos, essas coisas? É... Pro Meet Cadê ele? É... No bar Só te dá até pra mim É outro bar Não é o mesmo bar Você tá, entendeu? Entendeu? Tá Deixa eu ver aqui com ele Agora eu entendeu Agora eu tenho que retirar a espada, mano Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer Então eu tenho que falar com o cidadão Ah, é nesse bar Cidadão 5 Que é por aqui, ó Que eu tenho que ir Rapaziada, eu tô... Eu tô fraquinho ainda, né, mano? Mas Vamos lá Eu vou querer pegar O rank aí Rank não Ser do clã Pra eu conseguir as alas, né? Eu não sei qual que o... O crazy vai ser Só sei que... Bugou aqui a chunk Aí, carregou Ih, eu voltei tudo aqui, rapaziada Tá, vou chegar lá de novo, então, aqui Não tem problema, não Aí, tamo quase chegando aqui pertinho E meu, aqui, não tá perdendo mais tanto assim, não, véi Já tá melhor É verdade, eu ganhei coisa O que é? 5.000 de TP Ah, tá Ah, tá Eu tenho que falar com o cidadão 5, véi Cidadão 5 Eu não sei quem quer ser cidadão 5 Eu acho que é esse aqui Cidadão Eita, eita, eita Crash complete Ah, eu tenho que teleportar lá E completar com Meliodas, véi Cadê o Meliodas? Meliodas, 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 Meliodas Tá, completo com Meliodas Completei Agora, eu tenho que pegar É... Interceptando a lança Tá, fui teleportado Chega a Redstone Para chegar a Meliodas Tá, tem que seguir mais uma vez a Redstone, então Tá, é por aqui Tá, o que eu tenho que falar com quem? Lança e Estratrizada Ajuda o Meliodas para a Lança Jogar por Gil Thunder Antes que chegue na cidade e destrua tudo Ah, tá Entendi Eu tenho que vir por aqui A Lança do Meliodas, rapaziada Por aqui, então A Lança é do Gil Thunder, mano É, do Gil Thunder É, do Gil Thunder O Gil Thunder Tá, é só completar aqui Eu finalizo aqui o episódio, rapaziada Que eu acho que é a ação final, né? Ganhamos 5k de TP grátis Grátis Achei que era difícil, né? Matar alguém, né? Mas não foi muito difícil não, mano Tá, tem que virar aqui por lado É, aqui Aqui, 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 aqui Beleza, beleza, beleza Tá A Estone levou até O Meliodas Vamos ver onde que a Acha, mano Ajuda o Meliodas para a Lança Jogar por Gil Thunder Que é necessidade de destrua tudo Deixa eu falar com o Meliodas aqui Ver se dá uma coisa Tá, vamos procurar essa Lança aqui Eu já volto, mano Beleza, rapaziada A chama aqui é a Lança Se eu já vai iniciar aqui Só vou completar aqui com o Meliodas Vamos jogar de volta Lança Estratrizada Clique olhando para o alto Nossa Que foda Você viu que saiu um negócio elétrico Nossa, mano Agora eu tenho que falar com o Meliodas Eu já volto, mas eu falo com o Meliodas Tá Nossa, rapaziada Olha a destruição que fez, mano Agora que eu tô vendo, ó Nossa Vai iniciar em um minuto, rapaziada Vamos completar logo Beleza, agora eu tô no episódio 3, rapaziada Então, vou finalizar o episódio por aqui Vou esperar você para eu iniciar aqui Para eu começar a gravar o episódio 3 Deu só mil de TP Então, vou esperar você para eu iniciar também Para distribuir esse TP Vai que buga, né Então, é isso, né, rapaziada Falou